O jogo foi no ginásio do SESI, casa oficial do Pato Basquete. Um bom público foi prestigiar a partida. A torcida tem sido um diferencial nos jogos em casa. Até os atletas do Pato Futsal foram dar força agorizada do basquete patobranquense. Em quadro, os atletas enfrentaram um dos principais adversários do basquete paranaense, até então o Ponta Grossa vice-líder do campeonato. Ao final dos quatro tempos, Pato 76, Ponta Grossa 64. Com a partida, o Pato termina esta fase em primeiro. No início de novembro, vai ser realizado o quadrangular final com os quatro primeiros colocados. A estreia no NBB será dia 16 de outubro em Campina Grande e no dia 18 em Fortaleza, onde enfrenta a equipe do basquete cearense.